Oi, pessoal de casa! Então hoje eu vou fazer a correção da nossa prova do Banco do Brasil. Olha só que legal a primeira questão, uma questão da ideia de acordo com as exigências da norma padrão da língua portuguesa, o verbo destacado está corretamente empregado em. E aí era uma questão, na verdade, de concordância verbal. Aquela ideia da gente buscar o sujeito da frase que a gente viu na aula, né? A primeira coisa de uma frase é buscar o sujeito. Então, olha só na primeira, que é que ser? E aí eu insisti naquela pergunta do C, né? Eu falei, cara, põe o C na pergunta que não tem erro. Que é que ser confere as grandes metrópoles importantes no papel de desenvolvimento da economia da geografia mundial, tananã, tananã? Calma aí, vamos de novo. Que é que se confere as grandes metrópoles não pode ser o sujeito, porque ele tem uma crase e o sujeito não pode começar a preposição. Então, o que é que se confere? Então, tu entende que é o importante papel se confere as grandes, tananã? Importante papel é o meu sujeito, verbo no singular, a letra A está errado. Na letra B, que é que se classificou as 50 maiores cidades? Então, classificaram-se, verbo no plural. Na letra C, que é que se atribui as cidades? Olha que perigo é esse, hein? Que é que se atribui? A responsabilidade de um autor propulsor do desenvolvimento e a condição, tananã, tananã. Tu entende que é um sujeito composto? São dois núcleos, né? Responsabilidade e condição. Por isso que o verbo está no plural, número 1, letra C. Na letra D, que é que se realiza negócios nacionais e internacionais? E na letra E, que é que se considera as cidades globais? Cidades é o núcleo verbo no plural. A primeira questão era de concordância verbal, uma questão que a gente já estava esperando, ainda eles facilitaram, assim, né? Se a gente pode chamar de facilidade, a ideia de colocar o C na pergunta. E aí vem a questão de número 2. A questão de número 2 pede assim, ó. A regência do verbo destacado está de acordo com as exigências da norma padrão. Aqui era para a gente buscar a transitividade dos verbos. Era pensar se o verbo era VTD, VTI e assim por diante. Na primeira, eles costumam a ampliar? Não. Os bancos costumam o quê, né? É um VTD. Esse cara VTD não pode ter uma preposição. A letra A está fora. Depois, na letra B, o que envolve o quê? Ao ato de pesquisar as melhores oportunidades. Então, ela envolve alguma coisa, né? E não há alguma coisa. Então, esse cara é só VTD. Esse cara não tem a preposição. Na letra E, que é que se recomenda? Então, que pesquise melhor as condições de mercado? Se recomenda a alguém. Letra C é a nossa resposta. Na letra D, ataca o quê? Esse verbo é VTD, por isso que não pode ter crase. E na letra E, quem aspira, no sentido de ter como meta, aspira a algo, a construção. Esse cara é VTI. Faltou uma preposição para ele, por isso que está fora a letra E. Então, gabarito da 2, letra C. O nosso gabarito da 3, que é essa questão aqui, ó. A gente vai ter o seguinte detalhe aqui. Deixa eu dar uma diminuída. Senão ela não vai entrar. Enfim, não vai, né? Aí, tecnologia. Bom, vamos lá. Vamos ver o que eu consigo fazer aqui com ela desse lado. Ele diz assim, ó. O pronome destacado, utilizado na posição correta. Então, era aquela questão de colocação pronominal. Duas já dava para eliminar de cara, né? O primeiro que o nunca é um advérbio. Advérbio atrai pronome para frente do verbo, na letra E. Tá fora. Depois, outra que era bem gritante, era da letra C. Lembra que o participé não pode ter pronome depois de participio? Então, tá fora. Só que a gente fica com a letra A, B e D com uma encrenca aqui. E aí, se resolveria isso por essa ideia. Tu entende que na letra A, a gente começa por uma conjunção. Na letra B, a gente começa por uma conjunção. E na letra D, o cara tá na oração principal. Que é essa daqui. Então, o que que aconteceu? O que que acontece, né? Numa oração subordinada, a tendência é que a gente utilize a próclise. Que esse pronome venha pra cá, ó. Devido àquele pronome que tá lá na sequência. Então, a tendência é que ele venha pra frente do verbo. Por isso que a letra D de desespero é a nossa resposta. Tá? Depois, na questão de número 4, era a ideia da crase. Que a gente revisou bastante também essa questão. E aí, o que que já dava pra marcar direto, né? Que a gente já conseguiria eliminar mais facilmente essa questão 4. questões do tipo assim, ó. Na letra D, A no singular, palavra no plural, crase nem a pau. Na letra B, partir. Partir é um verbo. Não tem crase. Então, nem li a questão e já tô ligado que aqui não vai rolar. Qual é o detalhe da letra A, né? Prometem o quê? Prometer é um VTD. Prometem a formação dos filhos. Não tem crase porque não tem preposição. Então, na letra C, ele diz assim, ó. Quem leva, leva alguém a algo, a pensar. Então, leva alguém a algo. Beleza? Não vai ter crase aqui, porque aqui é o objeto direto. Não pode ter crase. Qual é o rolo da letra E e, por ser a nossa resposta, as escolas chegaram, se chega, chega A, mais A, etapa, palavra feminina, crase. Por isso que a número 4 é letra E de esperança. E aí, na número 5, a relação de pontuação. Essa questão mais dificilzinha, mais difícil da prova, eu acho. Mais elaborada, mais tensa, né? Dá vontade de chorar. Então, o que acontece? A gente não podia esquecer daquela ideia de sujeito, verbo, complementa, adjunta, adverbial. Que iria nortear boa parte da nossa pontuação. Na letra A, é a nossa resposta. Não tem erro algum. A conjunção, ou conjunta de preocupações e ações efetivas, vírgula, oração subordinada, quando atendem, vírgula, adjunta adverbial, de modo, de forma voluntária, vírgula. Aí agora dou o complemento do atendem, ó. Aos funcionários e à comunidade em geral, fechei aquela vírgula do quando. Pode ser, tá perfeito a letra A. Qual é o rolo da letra B? Separou o sujeito do verbo. Então, fiz essa quebra aqui, ó. Na letra C, eu separo o verbo do complemento, ó. A noção de responsabilidade social foi muito utilizada em campões publicitárias. Dois pontos. Aí já tá perdido esses dois pontos, né? Por isso, as empresas precisam relacionar-se, quem se relaciona, se relaciona com. E aí ele tira, ele separa o cara por uma vírgula. Tá errado. Depois, a gente tem, na letra D. A responsabilidade social explora um leque de abrangente beneficiários envolvendo, envolvendo, vírgula, assim, vírgula, e não dois pontos, né? Envolvendo o quê? Separou de novo o verbo do seu complemento. E na letra E, aqui na minha cabeça, alguns críticos da responsabilidade social defendem a ideia de que... Tanana, tanana, ele segue o complemento, né? Ele quebra o complemento com dois pontos ali. Tá errado. Letra A é o nosso gabarito. Então, pra confirmar, nosso gabarito 1, né? Que é a nossa prova aqui. 1C, 2C, 3D, 4E, 5A. Esse foi o gabarito da nossa prova. Então, as questões, como a gente viu na aula, todas previstas, né? Todas dentro do edital. Tudo certo. Não cabendo recurso por isso. Espero que tenha dado certo aí pra ti. Tô na torcida. E claro, não desiste. Vale o emprego. A gente estuda até passar. Tamo junto. Um grande abraço. E até a próxima.